Fala se não é o Bárbaro mais da hora que você já viu, velho! Se aconteceu, eu vim criar um novo personagem no Diablo 4, o Bárbaro, por causa da skin. É, esse é o nível da coisa, né? Não, mentira, eu já queria criar um Bárbaro faz tempo. Então decidi aproveitar pra aprender nesse momento, que é o momento que você tem que jogar Diablo 4. Agora! E, mano, espero que você esteja vendo esse vídeo no lançamento, porque você tem até o dia 20, pra aproveitar ainda os presentes do aniversário do Diablo 4. Ah, Patife, eu não tenho o Diablo 4? Game Pass, né, irmão? Pela madrugada. Então vai jogar agora, tá? Agora. Eu vou ensinar a fazer a minha build do Bárbaro, tá? Que é o Bárbaro Tornado, legal pra cacete. Mas agora, se você for jogar agora, você já pode ir lá no Diablo 4, na lojinha, e pegar os presentes da Liberty. Eu já peguei os meus, tá bom? Mas você tem até o dia 20 de junho de 2024. Não vacila, ele vai estar aqui, ó, presente de aniversário, tá bom? Até dia 20 do 6, você pode resgatar todos os que passaram. Então venha resgatar. São skins bonitas, tá? Só pra você ter uma noção, do meu cavalo, tem uma armadura e eu ganhei esse negócio aqui, ó. Tá vendo, ó, esse penduricalho aqui, de fogo. Então, assim, mano, aproveite agora o Diablo 4, jogue agora. E, além de tudo, se você jogar agora, ele tá com um bônus de XP também, tá bom? Tá aqui, ó. Então, a benção da mãe, tá um bônus de 25% de experiência e 50% de ouro, tá? Tá muito bom pra upar. Então, eu fiz, mano, esse personagem que eu bati nível 50, 60, 30, 3, 4 horas jogando, tá ligado? Então, vale super a pena. Jogue agora mesmo o Diablo 4, tá? E assim que você abrir o Diablo 4, olha que coisa legal. Você já tá vendo que onde eu vou, tem um cachorro me seguindo, né? Olha ele vindo, ó. Cara, está muito bom também o sistema. Isso aqui já tá incluso no jogo, tá? Grátis. Então, se você quiser, é só entrar no jogo e pegar o cachorrinho. Inclusive, dá pra fazer carinho nele e ele ajuda muito a você pegar o ouro, tá bom? Quando você entrar, é só apertar suas missões secundárias. Vai estar aqui a missão secundária, tá? Pra você pegar o cachorrinho. Aproveitando, se você... Bom, ele tá lindo, né? Eu amo esse cachorrinho. Mas, também tenho que dar um recadinho aqui. A Blizzard me pediu pra avisar pra vocês que já está também rolando. A pré-venda do Vessel of Hatred, né? A primeira grandiosíssima expansão de Diablo 4. Então, você clica na lojinha. Vem aqui em complementos, certo? E clica aqui na Vessel of Hatred. Já tem todas as versões aí pra você comprar o acesso antecipado. Sendo que tem pets, olha só. Se você quiser skin pro seu bichinho, você pode colocar já as skins pra ele. As skins, se não me engano, você já ganha de imediato, né? Você já ganha de imediato as skinzinhas. Vai ter montaria nova, né? Então, cadê a montaria? Tá aqui, ó. A montaria nova. Ó. E aí tem ela. Tem a skin dela. Maluquice, né, mano? Então, assim, tem coisa muito legal. É, já são desbloqueios instantâneos, ó. Tem um portalzinho também pra desbloqueio instantâneo. Tem um monte de coisa de acordo com a versão da Vessel of Hatred que você vai comprar. Lembrando, a Vessel of Hatred vai ter um novo mapa, uma nova classe, né? Que vai ser muito legal os Nath Spirits. Tô muito ansioso pra criar e vai ter build aqui. Pode confiar. Vai ter uma nova região. Isso aqui já tava anunciada. Já tem o videozinho da nova campanha, né? Que vai ser a continuação da história da Neireli, que ela tá lá com o Mephisto, né? Coisa louca. Vai ter também esse tema de mercenários agora também, pra gente contratar e ajudar a gente na porradaria e uma nova atividade cooperativa de PVE. Então, isso aqui depois que lançar, né? A expansão. Mas você já pode fazer a pré-venda e ganhar uns bonuzinhos. Ó, já vai ter a asa. A Blizzard sabe, né, fazer. A Blizzard sabe fazer. Olha, tineném, gente. Não dá, né? Pode ser não pra esse gatinho. Enfim, coisa boa, tá bom? Pré-venda já disponível de Vessel of Hatred. E lembrando, até dia 20, se você viu esse vídeo, não esqueça de entrar no Diablo, pegar os seus itens de aniversário do jogo, tá? E aproveitar o XP, certo? Bom, eu ia fazer... Aí, ó, começou uma maré boa, rapaz. Não tinha maré. Eu tava um pouco chateado. Pô, não tem maré. Eu gosto de fazer maré. É muito rápido de upar na marézinha infernal, né? E dá muitos itens bons. Eu ainda tô construindo a minha build. Mas só pra vocês... Vocês não entendam o conceito da build quando eu começar a jogar. Muito fácil de fazer. Não achei vídeos explicando isso muito bem. E eu sei que tem muitos novos jogadores no Diablo, né? Então, qual que é a pegada? É isso aqui, ó. Ó como vai. Ó como vai. É, mano. Doideira, doideira, velho. A gente vai eliminando toda dificuldade de 3, nível 50, tá? Rapidinho a gente vai conseguir. Ainda tem umas investidinhas pra brincar um pouco. Tem bastante coisa legal. Tá bem divertida essa build, tá? É a primeira vez que eu faço um bárbaro tornado. Ó. Aí no meio do negócio você grita. Aí você grita mais. E vai derretendo, filho. E vai derretendo todo mundo. Olha isso. E vocês podem ver que enquanto eu giro, vai rolando também uns... É, uns tornadinhos. Tá vendo? Esses tornadinhos, eles vão se espalhando. E eles acumulam, assim, de quantidade. É muito legal. Cara, deixa eu ver. Meu inventário tá limpo. Então a gente vai poder andar de boinha aqui. E ir farmando algumas coisinhas, né? Deixa eu já... Grita! Ó, esse negócio azul é o grito, tá ligado? Então você tá girando, batendo e bufando o seu bárbaro. Olha quem tá aqui. Tá perdido, rapaz? Pega o bobo! Pegamos. Então, cara... É muito divertido essa build, cara. Eu já cheguei a fazer um bárbaro, mas eu joguei no hardcore na época, né? Deixa eu ver o que tá me dando. Você recebe 24% de dano adicional para um conjunto de dano por 7 segundos. Você vai ser alterado em dois conjuntos. Não. Quero não. E aí, qual que é o negócio? Vamos seguir avançando aqui. Eu já vou mostrar algumas peças pra vocês. Que montam essa buildzinha. Cara, muito legal, né? A build. Muito divertido de jogar. Muito tranquila também, assim. Eu não sei nas próximas seasons se o Diablo tende a dificultar um pouco mais, tá ligado? Porque, na verdade, nível 4, desafio do posto e tal, já são complicados. Mas, né, mano? É que essa season ficou muito gostosa de criar personagens, assim. Eles acertaram muito a mão, né? E eu já criei o Maguinho de Fogo aqui. Muita gente elogiou o meu Maguinho de Fogo. Eu fiquei muito feliz. Inclusive, muito obrigado. A galera pedindo pra eu colocar insight de build e tal, né? Mas é só pra vocês, gente. Se eu colocar lá, vai ficar muito famosa a build. Gente, eu quero ensinar só pra vocês. E o Barbarinho agora aqui. Esse Barbarinho é bem popular, tá? A galera usa ele há bastante tempo. Mas o que rolou foi o buff nesses tornados nessa season. E aí a galera tá usando ele ainda mais. Certo? Deixa eu ver. Eu vou ter um tempinho tranquilo aqui. Não vou, né? Vamos, vamos dar uma... Eu tô precisando fazer até umas morra pesadelo. O que vocês acham? Tô precisando fazer umas pesadelinhas já. Ó, e é da hora, mano. Que no meio do bagulho você grita, tá ligado? E aí quando você grita, quando essa build estiver pronta, quando você grita, você vai ganhar mais fúria, né? Porque é pra você poder girar mais. Então é a build do gira-gira mesmo, né? Quantos pontinhos eu tenho aqui. Vou colocar pra cá mesmo. Tanto faz. Dá uma recuadinha. E eu adoro também. A investida é legal. Dá bastante dano, né? A gente machuca bastante. Cara, eu tô na metade do personagem ainda, né? Porque até pegar nível 100, velho. Nossa Senhora, a gente vai... O que cada girinho nosso vai fazer não tá escrito, meu mano. O bagulho é louco. Ó. E é legal porque ainda tem o ataque... O ataque 1, né? O ataque 1 é de transporte, né? Ó, aqui vai ser legal, ó. Aí já manda o gritão. Bate, bate. Olha. Olha como vai, velho. Você só vai derreter nos caras, mano. É muito divertido, cara. É muito bobo. Tá maluco. E às vezes acaba, né? O giro, mas isso aí é um negócio que a gente vai mexer também com o tempo. Ah, eu não bebi elixir, eu sempre esqueço. Bom, vamos lá que eu vou explicar, então, qual que é o conceito da build. Eu vou pra um lugar seguro porque se a gente ficar aqui no meio da maré infernal, a gente vai ser atacado. E eu não quero ser atacado porque agora eu quero me concentrar pra explicar pra vocês. De novo, eu ainda não terminei essa build, né? Mas nível 50 é um nível legal. Eu gosto de fazer meus vídeos no nível 50. Porque, mano, daqui pra frente agora o negócio começa a escalar muito e aí fica tudo meio distante, né? Bom, vamos lá. Começando. Habilidades básicas, a gente coloca um primeiro pontinho aqui e um segundo pontinho aqui, né? No ataque repentino, que você dá essa avançada, né? E você bate no inimigo. O legal é que ele tem modificadorzinho. Então, olha, ele causa 30% a mais de dano e cura 2% da sua vida. Então, se em algum momento você não conseguir utilizar o tornado, você usa ele. Mas o mais legal é aquilo. Quando você clica, ele avança até o inimigo. E aí você pode usar o tornado, às vezes, no meio da galera, né? Então, essa aqui é uma linha muito boa pra fazer. Aí a gente finalmente vai colocar o redemoinho. Hoje eu pesquisei e achei uma alternativa de build, que usa o golpe duplo. Ela fica muito legal também. Eu vou explicar ela pra vocês. Mas, resumidamente, você dá um ataque em área na sua frente muito forte e ela também gera tornados, né? Então, você tem uma alternativa aí do golpe duplo, tá? Inclusive, também um negócio que eu vi que a galera faz mais no late game, quando você tá gerando mais fúria, é tirar o ataque básico, né? Deixa aqui o ataque básico, mas coloca um pontinho aqui de golpe duplo e aí transforma o golpe duplo no seu ataque básico, tá? A gente não vai chegar tão a fundo ainda. Por enquanto, o que você vai fazer é colocar os seus pontinhos aqui em redemoinho, tá bom? E aqui na arvorezinha da esquerda, no redemoinho violento, porque depois de 2 segundos ele começa a causar mais dano. Ou seja, quanto mais você gira, mais você gira. Loucura, né? Então, utilize essa linha aqui, tá? Aqui embaixo você vai colocar só um pouquinho no brato da convocação, porque ele vai te deixar mais rápido, ele vai te fazer gerar mais recursos, então assim, é muito legal isso aqui. E a gente vai colocar alguns aspectos depois que o grito vai aumentar sua fúria. Então, coloca, pode colocar até a linhazinha aqui de cima, tá bom? Mais pra baixo. Aí, passivas. Aqui já começam as passivas. Primeiro fecha. Bom, faz do jeito que você quiser. Mas aqui você coloca um 3 de presença imponente, né? Que você recebe vida adicional. Depois você coloca aqui embaixo só um pontinho no estouro e coloca um pontinho aqui em forte como aço, tá bom? É, isso aqui eu vi no gringo falando que isso aqui é bom, porque você ganha um pouquinho de espinho e aí você tá rodando lá no meio. O bicho te bate e ele toma mais dano, então você vira uma máquina de dano, né? Aqui eu já coloquei 3 pontinhos no grito de guerra e subi aqui essa linha, tá bom? Porque vai faltar pontos, né? Por isso que não fica 5 barra 5. Mas aqui o que ele faz é te dar bônus de dano. Ou seja, você vai estar girando. Depois de 2 segundos, bônus de dano. Grito, bônus de dano. Então você começa a bater muito, tá? Coloca 3 pontinhos de rapidez pra você ficar mais rápido, né? Pra você poder finalizar esses inimigos com mais velocidade. E coloca pelo menos aqui uns 3 pontinhos no investida. O investida é muito legal. Primeiro que a gente deixa implacável. Segundo porque ele dá muito dano. Tem uma recarga rápida. E vai ter um negócio que vocês vão ver daqui a pouquinho. Porque você precisa ter pelo menos uma investida, tá bom? Que ele fica na árvore da habilidade de briga, tá? Essas passivas aqui são muito boas. Então aqui você recebe redução de dano quando você tá com berserk. Ou seja, berserk fica mais forte. Fervor de batalha. Que quando é uma habilidade de briga causar dano pelo menos no inimigo, você recebe berserk por 3 segundos. Entendeu? Então você vai cair na porrada com o investida. Você vai ganhar berserk por alguns segundos. E o berserk vai te dar bônus também de geração de fúria. Então você percebeu, né? Como tudo vai fazendo sentido, você vai dar a investida. Você vai ficar berserk. Você vai ter bônus de dano de fúria. E aí você vai começar a girar. Que você usa fúria pra girar, né? E vai começar a distribuir dano em todo mundo, tá bom? Aqui embaixo a gente tem a luta de fosso, né? Então você causa 9% mais de dano em inimigos próximos. E 6% de redução de dano de longa distância. Ou seja, vai causar mais dano próximo. E os inimigos que estão a distância começarem a atirar flecha em você. Magia, essas coisas não vão te machucar. Aqui embaixo você vai colocar 1 pontinho de pele espessa. E 3 pontos de contra-ofensiva, tá bom? Que é enquanto você tiver fortificação em mais de 50% da sua vida máxima. Você causa 12 a mais de dano, tá bom? Então é isso. Resumidamente você vai também ficar com mais dano. Aqui embaixo você vai colocar essa linha aqui de baixo. Que é o fúria do berserker, tá? Que é a sua ult. Então muito boa também. A ult é a ult, né? A ult é isso mesmo. É a ult, a suprema. Vale super a pena. É muito divertido também brincar com o maelstrom de ferro. Que ele puxa umas correntes do Kratos, assim. É uma coisa louca. Mas eu realmente recomendo aí o fúria do berserker. Porque a build vai ficar toda inteira mais sinérgica, tá bom? Aqui 3 pontinhos de mão pesada. E aqui 3 pontinhos de espancamento, certo? Sem segredos. E por último, você vai colocar aí o força implacável. Que aumenta a duração máxima do berserker em 5 segundos. E o bônus de dano para 100%. Então já percebeu que, mano, você deu a investida. Você já está com o berserker, já começa a rodar. Você começa a distribuir dano. E aí, com aos poucos, você vai ainda ganhando fúria. Quando você bate nos seus inimigos. E aí você fecha a buildzinha, tá bom? Tá aqui a árvore para quem quiser dar uma olhada. Eu espero que eu não tenha esquecido nada. Eu acho que eu não esqueci de mostrar nada aqui para vocês. Que é um item que está me dando essa pisada aqui. Mas pode só ignorar, tá bom? Certo? É isso. Nível 50. E se vocês quiserem um segundo vídeo, vocês me avisam. A gente faz um vídeo no futuro aí. Tá bom? Let's seguir. Equipamentos. Aqui é uma parte de mais, na verdade. Eu vou até mostrar por equipamentos. Porque alguns eu já tenho. Por exemplo. Ó. Tá gravado aqui já. O redemoinho deixa para trás demônios de poeira que causam 3.700 de dano. Então, isso aqui já está com um dos aspectos que eu preciso, tá? Que é aquilo. Eu vou girar e vai saindo redemoinho. Eu também estou com aqui. Deixa eu ver. Bom. Agora é mais fácil. Na verdade, eu vou mostrar pelo coleções, né? A gente vai no Códice de Poder. E aqui, eu vou colocar... Se eu colocar poeira, acho que aparece tudo o que eu preciso. É isso mesmo. Então, esse é um dos aspectos. O do demônio da poeira, tá? Que é aquele que está equipado na arma. E agora, o que eu estou tentando liberar? Que eu só vou liberar a partir da dificuldade 3, né? O aspecto diabólico. Então, depois de gerar 100 de fúria, seu próximo dano cria dois demônios de poeira. Então, você já vai estar criando mais demônios de poeira depois de gerar 100 de fúria. E você viu que tem alguns momentos, mano, que você fica batendo 100 de fúria o tempo inteiro ali, conforme você está girando. Depois, você precisa do aspecto de retalhamento. Que aí... Ah, não. Isso aqui é aquilo que eu falei do golpe duplo. Perdão. Você não precisa. Mas, se você quiser ter a alternativa do golpe duplo, principalmente para o final, você vai precisar desse aqui. E, por último, o ventos ferinos. Que aí, as suas habilidades de grito criam três demônios de poeira que causam 906 de dano aos inimigos no caminho, né? Ele coloca o mínimo ali. E dá para melhorar isso aqui com o tempo, tá bom? Então, ou seja, você vai gritar, você vai ganhar fúria. Quando você ganhar fúria, você vai gerar tornado. Quando você gritar, você vai gerar tornado. Quando você girar, você vai gerar tornado. E aí, a sua tela vai ficar entupida de tornadoes e vai matar todos os inimigos, tá bom? A gente tem alguns outros... Eu acho que se eu colocar aqui no código, esse grito... Eu acho que aparece o que eu quero aqui. Vamos ver. É isso mesmo. Suas habilidades de grito geram cinco de recurso primário por segundo enquanto ativas, tá? Isso aqui dá para liberar numa caverna ou tem melhores em aspectos de itens, tá? Então, eu, por exemplo, planejo fazer esse aqui da caverna, certo? Deixa eu ver como é que é. Não, já 15 minutos. Pô, já gastei muito tempo. Senão, eu faria com vocês isso aqui para a gente liberar. Mas isso aqui já vai ser legal porque durante cinco segundos vai gerando mais recursos primários, tá bom? E é principalmente o que você vai ter. Aí tem esse aspecto do chefe ousado também, que eu vi uma galera que usa na internet. Então, sempre que você usa uma habilidade de grito, a recarga é reduzida em... Por inimigo próximo até o máximo de seis segundos. Então, resumidamente, você vai reduzir o cooldown do grito enquanto você está girando e gritando. Girando e gritando. Build girando e gritando. Ah, girar! É isso, entendeu? Você vai estar nessa e você vai também liberar recursos primários, certo? Então, fica a minha dica aí de build para vocês, certo? Vou aproveitar esse tempo de bônus de XP. E eu vou tentar bater o nível 100, então, para já trazer para vocês aí como que ela vai ficar. Eu acho que hoje vai ter live de Diablo. Então, dá uma olhadinha nas minhas redes aí. E não perca o aniversário da Lilith para ganhar prêmios, bônus de XP e também, quem sabe, já olhar para as recompensas. Ih, pega o cachorrinho! Eu queria dar nome para o cachorro, hein, Blizzard? Fica aí a sugestão. Qual que vai ser o nome do cachorro? Se você chegou até aqui, a gente vai ter um código agora, para saber que você chegou até aqui. Manda nos comentários uma ideia de nome do cachorro, mas não fala nada. Só manda uma palavra aleatória. Tipo, costelinha. Tipo, totó. Tá ligado? Que aí, quem não está no vídeo, quem não chegou até aqui, não vai entender nada. Tá bom? Então, vai ser nossa senha aqui, ó. Eu e você. Só o nome do cachorro, do nada. E pega leve, hein, com respeito ao meu cachorro. Por enquanto, ele não tem skin. Em breve, ele vai ter skin. Nenenen. É isso, gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreve para mais conteúdo. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela presença. Nos vemos na próxima. Um beijo do Patifão. É nóis. E tchau.